Antes de começar o vídeo de hoje, galera, eu tenho uma recomendação aqui pra vocês, que é o aplicativo Oyo. Ele não tá patrocinando nem nada, mas é um aplicativo muito bom, que a galera descobriu aí nos últimos dias, nas últimas horas. E ele é um aplicativo que fez parceria aí com a Americanas, e se você juntar aí 5 amigos, assim como não, 3 amigos, você ganha 10 reais na Americanas. Se você juntar 10 amigos, você ganha 30, e juntando 50 amigos, você ganha o valor de 200 reais pra gastar na Americanas. Esse valor você pode estar usando aí pra conseguir gift cards, que você consegue o código comprando aí na loja. Então é um aplicativo bem interessante, basta você fazer aí o seu login no próprio aplicativo, usando apenas o seu número e confirmando aí com o código, que tá demorando um pouco de chegar, porque tem muita gente baixando nos últimos dias, mas você confirma aí com o seu código, e você vai ganhar um código seu pra você indicar pros seus amigos. E assim que eles baixarem e utilizarem aí o seu código, você vai aumentar uma pessoa. Esse que tá na tela é o meu códigozinho aí também, pra gente tá conseguindo completar o objetivo, e você consegue aí o seu gift card. Opa, beleza? E aí galera, hoje eu vou estar comentando com vocês sobre um tema bem legal, que é a loja misteriosa. Houve uma alteraçãozinha aí nas skins, a gente vai estar conversando sobre isso, e eu também quero falar um pouco com vocês sobre a versão feminina da skin do Papai Noel, que está pra chegar também. Pra começar, eu quero comentar aí sobre a loja misteriosa, essas duas skins que chegaram agora pra gente nesse evento de Natal, eram as que a gente estava acreditando que ia chegar na loja misteriosa. Então a gente tem que conversar novamente sobre as skins, porque se tiver mesmo loja misteriosa esse mês, não vão ser mais essas com a temática de Natal. Muito provavelmente vai ser uma skin que não vai ter tanto a ver com Natal, vai fugir um pouco aí desse tema. Eu vou deixar aí aparecendo pra vocês alguns skins nos arquivos do jogo, que a gente acredita que possam ser aí, alguns casais de skins que tem no jogo, pra gente poder teorizar qual vai ser a da loja misteriosa. Eu ouvi alguns canais gringos falando que seriam aquela skin que a gente estava comentando que poderia ser o Ouro Royale, aquela skin que são pesquisadores, mas eu acho que é uma skin meio simples pra loja misteriosa, vamos ver. Mas eu vou deixá-las aí também pra vocês darem uma olhada, pra gente ver qual vai ser aí quando chegar a loja misteriosa. Mas eu quero que você comente pelas skins dos arquivos, qual é que você acha que vai ser a próxima loja misteriosa. Sobre a skin do Papai Noel, a gente teve a versão masculina dela agora, né? E ela vai estar vindo na forma feminina, muito provavelmente também de graça. Provavelmente a gente vai ganhar aí o casal também de graça, ele já ganhou a versão masculina, e a versão feminina vai estar chegando aí nos próximos dias. Muito provavelmente no dia 21, né? Que é o dia máximo do evento de Natal, onde a gente vai ter várias novidades, vários itens grátis, vários descontos no Sorte Reale, como sempre a gente tem, e também a chegada de alguns tokens e troca de itens. O evento de Natal só começou, ainda tem muita coisa pra estar chegando aqui, algumas coisas já chegaram lá na gringa e vão chegar aqui no Brasil também. Qualquer novidade eu vou estar mostrando pra vocês, vou estar deixando vocês inteirados, mas isso aí, se você gostou deixa o like, se inscreve no canal e é nóis. Obrigado.